Ô monjo, roda o veip pra mim, pra me fazer a fumaça aqui Ó, tenho que contar uma história Ó, eu quero, bota aquele toquezinho que fica na cabeça Isso, isso, isso É que eles gravam, tá ligado? Que tipo, dissiparam os alarmes Os vizinhos ficam sem dormir Infelizando tudo, tá ligado? As meninas começam a sorrir E os caras se perguntaram O que é que esse moleque tá fazendo da vida? Me diz o que eu faço Se eu nasci pra isso tudo Isso tudo nasceu pra vir pra minha mão Rala Hoje as naves desfila e já tá tendo fila Falando que eu clamo cadrão Esse aí já não tem coração E se fala te amo é em vão Qual que é dessa situação? É que a felicidade tá no meu colchão Tapa o crime e segura o artigo Põe colete que vem munição Eu sei que tá chovendo inimigo Mas minha mãe tem poder de oração Eu gostei dessa vida de carro, sonho e mulher Roda da onde com o perfil fininho, né? Tá ligado qual é? Vai andando e quicando e pá Vai chamando atenção e o rumo As doninhas sorrindo lá Segura a emoção Tô pro crime sem ser criminoso Tô falando de amor e nem amo Nós só vivem na conveniência Com os carros parados e o grave esvagaçando Essas donas não querem ir pra casa E meu copo já tá no final Tô sorrindo pra quem quer meu beijo Fechando a cara pra quem quer meu mal Quero os Mustang, quero as Corvette Quero os Opala, quero as Zonete Quero as da Norte, quero as da Sete As do Recanto e as do Sudoeste Ei! Os Opala, Zonete Ei! As da Norte, as da Sete Ei! Recanto e Sudoeste Ei! 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 Os Opala, Zonete Ei! Os Opala, Zonete Ei! Ei! Recanto e Sudoeste Ei! Exato! Valendo! Foi valendo, Galão! Bate! Tá ligado! Aê! Uh! Tá ligado! Treinado! Treinado! Bate! 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 Bate!